O que é o like? O que é que você gostou do vídeo? O comentário? Se você critica a sua sugestão, se inscreva no canal e ative a notificação para receber a informação de você. Invade nação no povo timor-leste. Razão Oscar Lima ratou a declaração que a economia nação é só estável. Precisamos de contribuição se a empresa será para ajudar o governo a tempo difícil. O que é que você tem que preparar? E não há preocupação. Primeiro, busca condições para criar para empresários a capacidade para avançar a competição. Mas enquanto você está fazendo isso, se você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso, você está fazendo isso no setor privado para você retar os orçamentos. Você está fazendo isso, os orçamentos. Você está fazendo isso para você trabalhar na indústria. Além de Oscar Lima Moss, o governo aplica para o empresário será que o crédito é o banco e a empresa é a atividade. Não temos o governo preciso para o empresário será na comunidade e a iniciativa para o negócio para ajudar o governo e o setor da economia. Antes, o economista Zon Mariano Saldain declarou que a economia timor-leste é muito mais por cento e o vírgula lima para o impacto com a pandemia do coronavírus. Não tem essa ameaça com a saúde pública que não mostrou a economia raiar. Gasparinha de Souza Zayme de Santos de Yemen